Obrigado pela presença, você gosta de comer pizza? Demais meu querido, isso é quem não gosta Porque dá vigor, não é não? Dá força A pizza dá força e dá vigor Dá energia Então vou lhe mostrar a melhor pizza que tem no eixo do anjo da guarda do Itaquibacanga Confira aí, vamos lá Express, galeteria e churrascaria Pratos econômicos com arroz, feijão e adicionais Refeições, porções, churrascos de picanha, maminha, filé, alcatra e toscana A noite venha deliciar as melhores pizzas a partir de 22 reais Baratíssima todos os dias Macarronadas em dois tamanhos, tradicional e com bacon Hambúrguer variados com carnes caseiras Pizzaria, churrascaria e galeteria express Em frente à Praça do Anjo da Guarda Telefone 3228-5086 Olha, como hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira, é o dia mundial de um choppinho gelado É o dia pra você curtir Hoje é dia de lua cheia Você sabia? A lua tá cheia, não tá quarto mingante, né não? Em toda a área da ponta da areia a lua vai tá linda Muito bonita Nós saímos de uma música aqui ao vivo E vamos ao encontro da talentosa Agnes Baiana de nascença Que encanta com sua doce voz o público teen e adultos Veja quanto Rapaz Veja É, parece com a filha do João Ligeiro, é? Que mandou o recado pra gente Vamos ver quem é essa moça aí que tá fazendo sucesso E estourando aí no Brasil Uma baianinha Olha a baianinha pra você, meu amigo Joga no ar, vamos lá Eu sou Agnes Nunes, tenho 17 anos e sou cantora Eu nasci na Bahia, em Feira de Santana Só que com nove meses eu fui pro sertão da Paraíba No estado chamada Jericó, Paraíbaiana Paraíbaiana, sertaneja nordestina Na escola eu sofria muito racismo E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bota corpo em mim pra encobrir o seu racismo Quando eu era criança a sensação do momento era ter o cabelo lixo Eu chegava na escola A primeira coisa que eu recebi era Cabelo feio Cabelo horrível O que você tem escondido aí dentro Ou essas coisas Eu tinha que fingir que eu não ligava Quando eu chegava em casa eu ficava triste Eu chorava Quem me dava força Quem dizia que eu não ia alisar meu cabelo Que eu não ia fazer isso era minha mãe Aí ele se libertou Aí ele ficava grandão e tal Eu achava o máximo Chega junto ou venha cá Você também pode lutar E aprender a respeitar Porque o povo preto veio para a revolução Eu tenho um público afro imenso Eles falam que por minha conta eles criaram coragem Para ser quem eles são Que doido E aí eles falam que começaram a usar o cabelo cacheado solto Porque eles viram que não precisava ter medo É muito incrível isso Você saber que você influencia várias pessoas de uma forma boa Quando você olha para ela Quando você olha para ela Teu rosto te entrega Eu não tinha professor de música Eu não tinha, tipo, nada Escutava as músicas Eu tentava reproduzir as notas no meu teclado Quando eu estou viciada em uma música Que eu estou escutando muito Aí eu tenho que gravar ela para ela sair da minha cabeça É isso que acontece na maioria das vezes Eu gravo muito também pelo sentimento Pelo que eu estou sentindo Na hora Eu gosto de ser intenso Lá na minha casa tem uma janela na sala E aí o meu teclado fica lá, sabe? Aí eu boto, põe meu celular Assim, grudo meu celular E põe o fita durex E aí foi crescendo Vários artistas começaram a repostar E... bum! Eu escrevo as minhas músicas baseadas no que eu vejo E às vezes baseadas em mim Mas eu acho que eu não sou tão... Não tive tanta vivência Às vezes eu escrevo umas coisas que eu faço Caraca! Foi eu que escrevi isso aí Às vezes eu sou muito melancólica escrevendo Acho que eu sou louca de... Louca de arte, louca de amor Sou muito nova, sou muito bonita Vou sofrer de amor Nossa, o que é isso? Jesus! Hum! 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 Muito legal Um talento, né? Que tá surgindo, né PG? É um talento que tá surgindo É muito bom, né? Olha, eu quero mandar um grande abraço Ao nosso querido advogado Doutor Antônio Américo Presidente da Federação Maranhense de Futebol, né? E dizer que o doutor Antônio Américo Semana que vem vai estar aqui conosco, né? Fazendo uma visita ao sistema de funcionalidade de comunicação Logicamente Ele tem planos e boas ideias Junto com o sistema Vai estar aqui com o nosso diretor-presidente Doutor Alex Magalhães Com o nosso diretor de conteúdo Estevam Damásio Com o Álvaro Borges E com o Edmundo Curvos, né? Essa gama de talentos, né? Que sem dúvida nenhuma Está repaginando a Difusora Semana que vem Vai estar aqui conosco Sem dúvida nenhuma Para novos projetos Que eles virão aqui para a Difusora Com certeza A Difusora é cada vez mais linda Ei, eu quero falar com Corotá Eu quero falar com Caxias Eu quero falar com Pedreiras Eu quero falar com tanta gente bacana Que está ligada conosco Deixa eu ver, deixa eu ver aqui Boa tarde Eu sou Franciele de Alcântara Dá um alô para a galera da Vila Murici Pois não, Vila Murici Olha a Vila Murici, rapaz Que legal Vila Murici Olha, mostra aí Hoje é sexta-feira Eu vou dar duas dicas Para você comprar o presente do papai Casas Vidal e Spomaflex São duas dicas E você escolhe Se você quer dar um colchão bonito Não é não Um colchão com molas ensacadas Aquela mola aqui, ó Balança, ó Quando você deita e dorme Fica balançando É bom demais, né? Balança, balança Mas não cai Olha aí, ó Eita, Spomaflex Colchões maravilhosos Aí tem as Casas Vidal também Que está na Rua Grande Há mais de 50 anos Fazendo história, não é não? A nossa Rua Grande Que vai ser entregue Oficialmente agora No mês de agosto Se Deus quiser Porque a Rua Grande Tornar-se-á Sem dúvida nenhuma O Shopping a céu aberto Da nossa São Luís do Maranhão O Shopping a céu aberto, não é não? Vamos lá Deixa eu ver aqui Não tem programa da tarde melhor que esse Rapaz, você acha? Que bom A juventude falando Que não tem problema Então muito obrigado pelo carinho Mas tudo isso aí, meu querido Nós devemos a essa emissora Chamada TV Difusora Essa é que é a grande verdade Ela que está sendo repaginada Cada vez mais a imagem linda Bonita, não é não? Talento aqui Tem muito aqui Recursos Humanos também tem Nós temos é que adaptar essas coisas Tudo para tudo dar certo É questão de pouco tempo Nós vamos chegar lá Somos Tua Fã Flávia e Vanessa Do Passo do Lumiar Olha aí, rapaz Duas gatinhas lindas Que legal, rapaz Que bom a juventude Está ligada com a gente, não é não? A juventude é a juventude Não tem como Não tem... Olha, olha essa daí Quem é essa daí? Deixa eu ver Bota a minha foto aí Rapaz, está parecendo assim Uma boneca de porcelana, né? Isso é... Isso é um rostinho mesmo Ou é... Ou é silicone? É nada, é verdadeiro Está bem maquiada, né? Está bem maquiada Olha o bebê Boa tarde Sou Valentim Do Anjo da Guarda Rapaz Até a criancinha Olha a criancinha Rapaz, estou vendo a difusora Ele se educa Desde pequenininha Assistir a difusora Que essa aqui é a emissora Que você tem que assistir Você tem que ver Você tem que olhar Não, vamos mostrar Sabe o quê? A nossa O nosso Não, vamos mostrar A nossa O doutor Ricardo Teixeira Doutor Ricardo Teixeira Não, vamos mostrar O paisagismo Vamos lá O paisagismo aí Que é a defesa da natureza Olha a defesa da natureza aí Como é legal Nosso parceiro aqui da TV Joga no ar Vamos lá Estação Verde Paisagismo e Jardinagem Aqui você encontra As melhores plantas da estação Uma empresa inovadora Nas tendências e técnicas De jardinagem e paisagismo Buscando satisfação e confiança A EVP Paisagismo e Jardinagem Faz projetos e execução de jardins Vendas de plantas frutíferas E ornamentais Adubos, vasos e acessórios Com os melhores preços da cidade Atendimento com equipe especializada Venha nos visitar Estação Verde Paisagismo BR 135, quilômetro 7, número 10 Distrito Industrial Maracanã 3 2 3